Esse é o perigo de uma balsa dessa. Baixa a rampa, Xalô. Xalô, baixa a rampa, Xalô. Baixa a rampa. Porno. Olha o perigo, olha o perigo. Isso que dá uma carga absurda e o caminhão tombando. Mais um caminhão que virou em cima da balsa. Valeu, maluco. Ia virar o caminhão. Bota alta a carga, bicho. Acabou de virar mais um caminhão. Viu, meu filho? Como eu falei, tipo lá, virou o caminhão. Bonito pra tua cara aí, você não é safado. Mais um que tomou um banho. Tchau. 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 Tchau.